A demora no credenciamento junto ao Ministério da Saúde do Ambulatório de Saúde Auditiva do Hospital Ritinha Prats preocupa as autoridades de Araçatuba. Ao visitar a unidade esta semana, o vereador Joaquim da Santa Casa do PDT constatou que o hospital banca sozinho os custos do serviço que atende hoje 42 municípios da região. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente recebe hoje para a nossa entrevista de estúdio o próprio vereador Joaquim. Vereador, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. É um prazer muito grande participar desse programa que só enaltece os vereadores e os funcionários dessa casa. Bom, vereador, nós estamos tendo a oportunidade de mostrar hoje aqui no nosso jornal o trabalho que é realizado lá no hospital Ritinha Prats, esse atendimento aí a pacientes com deficiência auditiva. Esse é um trabalho muito importante. Você viu, o Ritinha Prats está fazendo um trabalho de filantropia realmente. Contratou todos os profissionais que o Ministério da Saúde exige para o funcionamento desse projeto. fez adequação em toda a sua área do prédio do Ritinha, tem 17 saras funcionando, tem 16 funcionários contratados trabalhando no projeto. Começou em fevereiro até o dia de 15 de maio, mais de 900 pessoas já foram atendidas, tem 300 e poucos pacientes já aguardando o aparelho auditivo. Então, é um trabalho muito sério. A gente foi lá, constatou esse trabalho que o Ritinha vem fazendo nos 42 municípios da região. Agora, o senhor está lutando para que o credenciamento junto ao Ministério da Saúde seja feito com data retroativa, a inauguração. Foi no dia 1º de fevereiro deste ano. O porquê da data retroativa? Porque para fazer o convênio, a autorização do convênio do Ministério da Saúde, junto ao SUS, Sistema Único de Saúde, a necessidade do projeto estar funcionando a todo vapor, vamos dizer assim. Tem em toda a sua plenitude. Se não estiver funcionando em toda a sua plenitude, o Ministério da Saúde não autoriza o convênio. Então, a preferência para autorizar esse convênio tem que estar funcionando em toda a sua plenitude, esse projeto. E o número 1 da preferência é uma entidade filantrópica. Nós aqui em Aracatu, temos o Ritinha fazendo esse trabalho hoje. É uma entidade filantrópica que está tirando do seu orçamento, a folha de pagamento desses funcionários. E quando vem pacientes de outro município, até almoço eles estão dando, que o paciente ficaria guardando o óleo para fazer o atendimento no posto de saúde, na NGA. Então, demora. E o paciente fica ali com fome e, às vezes, o paciente não tem recursos para um almoço, comprar um lanche. Então, o próprio Ritinha também está fazendo esse almoço e dando para esse pessoal. Então, nada mais justo que ele já receba, a partir do dia 1º de fevereiro, esses 900 e poucos atendimentos que foram feitos até hoje. Vereador, a gente sabe que um tratamento como esse, o custo dele é elevado. De alguma forma, os municípios da região, no caso os 42 municípios que são atendidos aqui, também não poderiam contribuir financeiramente com o hospital? Não, o projeto, ele cobre. Ele cobre e até dá um pouco de lucro. Tanto há uma demanda de briga, até judicial, aqui em Aracatuba, porque já existe outro projeto, outro programa auditivo aqui em Aracatuba. Saúde auditiva. Saúde auditiva, que está também o pessoal não querendo abrir mão. Mas assim que há esse credenciamento de uma entidade filantrópica, que é o caso do Ritinha Prats, que é a preferência número 1, talvez até haja interrupção desse outro atendimento que está tendo. E a sua expectativa seria para quando, para sair esse credenciamento? Olha, só está faltando um documento para a gente pegar na Secretaria da Saúde, que o diretor da Vigilância Sanitária fez a visita das instalações e passou para o Departamento Jurídico. Eu não entendi. Eu acho que o diretor da Vigilância Sanitária, ele tem que dizer sim ou não. Se está em condições, a instalação está pronta, ele tem que dar o laudo que está pronto para o uso e fazer o credenciamento. Mas ele passou para o Departamento Jurídico da Prefeitura. É o que nós vamos constatar agora, junto com o vereador Edival, essa semana, o porquê que está sendo esbarrado no Departamento Jurídico. É, porque se toda a estrutura já está pronta, inclusive em funcionamento, não há porquê. Não, se você for lá, a matéria que a gente fez ontem lá, mostrou. Que nós acabamos de mostrar no jornal. Ficou perfeito, eu acho que está funcionando na toda a sua plenitude. Com toda a estrutura. E a gente fica feliz também, Paulo, em dizer que nós temos dois projetos hoje aqui em Araçatuba funcionando. E Presidente Prudente, que é uma cidade que equipara com Araçatuba, não tem nenhum desses programas. Cafelândia, que está tendo hoje, também está sendo interrompido. Então, graças a Deus, nós temos dois programas em Araçatuba. Haja lá que continuem os dois. Vereador, mudando um pouquinho agora de assunto, vamos falar com relação à recuperação ali do córrego, das obras de recuperação do córrego Machadinho. O juiz, me parece que indeferiu um pedido do ex-vereador Marcos Salatino de embargar a obra, especialmente ali em frente ao prédio do Ministério Público. Segundo o ex-vereador Marcos Salatino, estava faltando uma liberação da CETESB, um laudo da CETESB. Mas a Prefeitura já havia protocolado junto à CETESB para que deverasse esse laudo. Mediante o protocolamento junto à CETESB, a Prefeitura já deu início às obras, porque nós temos que fazer o reparo agora, antes que fique pior. É, porque logo, logo começam as chuvas novamente. Daqui a uns dias começa a chuva e já é um erosão no aterro do Machadinho, que já estava começando a complicar a via de rolamento da Pompeu do Toledo. Então a gente fica feliz do início dessa obra, é uma obra cara, mas que há necessidade de ser feita. Bom, na última sessão da Câmara Municipal, realizada na segunda-feira, dia 17, o plenário aprovou uma moção de repúdio proposta pelo vereador Papinha, contra a grande quantidade de praças de pedágios aqui nas rodovias paulistas. O senhor também se manifestou sobre esse assunto. O senhor é contra esses pedágios? Eu acho que o pedágio, ele se torna viável para manter a rodovia com segurança para a gente trafegar, para todos trafegarem, ele tem que ter segurança. Se você vai para São Paulo e volta, você paga aí 5 pedágios, por exemplo, você gasta aí 30, 40 reais de pedágio, você tem uma rodovia com segurança, eu sou favorável. Agora, quanto a essa prática que está sendo feita, você ir para São Paulo e voltar e gastar em torno de 180, 200 reais de pedágio, torna inviável, às vezes, até você visitar um parente e fazer um passeio, porque mexe no orçamento familiar mesmo. São muitas praças que foram inauguradas recentemente. Só que na região de Aracatuba, para a gente ir para São Paulo, você passa, ontem o vereador Papinha me disse que tem em torno de, parece que 17 pedágios. Muita coisa, né vereador? É muita coisa, então, e caro, né? E caro. Se a comunidade se mobilizar junto com os poderes constituídos, há possibilidade da retirada de alguma dessas praças, uma vez que elas já foram implantadas? Quando há manifestação, mas aí há necessidade de ter uma manifestação de toda a malha viária da Rondon, os municípios. Os municípios. Que os prefeitos se mobilizem, que os vereadores se mobilizem, que a população se mobilize. Antes de instalar o pedágio, agora já está instalado e eu acho difícil. Você vê que o Mário Covas, o ex-governador Mário Covas, quando instalou a praça de pedágio, houve uma manifestação, você ia daqui para a Penápolis, você não pagava o degricélio. Ficou sem funcionamento vários anos, que foi reativado agora. Então, foi devido a manifestação dos executivos, dos legislativos e da população da malha viária da Rondon, que o governador recuou naquela época. Agora nos cabe mesmo é repudiar. Agora é repudiar e a gente tem que movimentar. Sempre está tornando à tona um compromisso. Eu acredito que os próximos governadores, quem foi eleito, tinha que ter um compromisso, já que a praça de pedágio vai ficar, mas que cobre como na BR. Valor simbólico, né? 2 de 80. Vereador, agora para finalizar, um último assunto. Na semana passada, a Câmara aprovou um projeto de sua autoria, que denomina José Luiz Madri, a Unidade de Atendimento de Saúde e Odontológica, também, ali no bairro rural da Água Limpa. Inclusive, essa homenagem havia sido aprovada aqui pela Câmara, mas foi impossibilitada de ser efetuada, né? Efetuada, exato. Então, o porquê que o senhor escolheu o nome desse médico, José Luiz Madri, para novamente homenagear? O professor Madri tem uma história em Aracatuba. Então, e o José Luiz Madri foi um aluno que estudou em escola pública em Aracatuba. Então, era um aluno dedicado, conversando com a Tiesa, a vereadora colega Tiesa. Estudou com ele e disse que era um dos melhores alunos da classe, realmente. E teve uma morte violenta, porque ele foi assassinado no Rio de Janeiro, ele e mais dois médicos. Esse monstro também assassinou uma outra médica no Rio Grande do Sul. Então, você pegar o currículo do doutor José Luiz Madri, é um currículo que era realmente uma pessoa dedicada à medicina. Fez curso de pós-graduação, fez doutorado, fazia parte da Sociedade Brasileira de Radiologia. Então, era uma pessoa extremamente dedicada e tinha um compromisso com a cidade, que amava a família dele, continuava morando aqui. E o sonho do professor Madri, o diretor de escola do Paraisão, o professor Madri, era que o filho dele tivesse uma homenagem a Aracatuba. E o professor Madri, o professor Madri, era que o filho dele tivesse uma homenagem a Aracatuba.